e fala galera do canal sejam bem vindos a mais um vídeo quem está falando com vocês aqui é o nilo mobile br galera é eu vou estar aqui abrindo para os novos empresários tem classe da seleção acho que é assim que se pronuncia se fala 169 estantes box draw galera vou tentar que tirar um messi galera um cara bom porque eu vi que tinha um bug funcionando que era 12 ou 12 17 segundos você apertava no 17 e tipo parava do lado ou então em cima mesmo vou estar tentando esse bug eu vou aqui pegar o econômico galera já volto pronto galera voltei foi bem rapidinho como primeiro tá tentando abrir os empresários normal vamos tentar um ataque né galera tá aqui vamos tentar aqui acho que vou tentar aqui o bug vamos ver sete bolas preta galera quem sabe buga uma duas já passou duas já da terceira 4 passou duas aí no 4 5 7 bola preta galera nossa eu não apertei vou apertar na oitava também não já vim que vocês viram que não passou nenhuma depois da sétima apertei vem bola preta vem bola preta ah vem o gol de lá melhor que nada e veio quem falcão do monaco é e aí galera galera vamos ver mais um né vamos tentar aqui um no meu campo geral é o gol dos três segundos apertei será ah que coisa deu ah isso aí vou vou liberar e vamos agora para incrível abertura né galera 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 eu queria ganhar o cristiano ronaldo porque eu ainda não tenho nem o cristiano ronaldo aqui eu já tenho que já tenho só o só o sérgio ramos mesmo que eu para mim se eu ganhar qualquer um aí né tá bom menos os que eu já tenho por causa que 2019 não vai ter acho quebra de limite né vamos tentar aqui 17 segundos ou 3 vamos apertar aqui 17 segundos fui 17 segundos hein apertei será vem bola preta vem bola preta nossa veio ah eu já tenho já o daniel cavarras ah galera então isso aqui galera foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado não esqueça de se inscrever no canal e dar like como gostei fui não esqueça de se inscrever no canal e não esqueça de se inscrever no canal e não esqueça de se inscrever no canal